No dia 3 de maio, o cônsul do Japão em Curitiba, que ex de ramada, visitou o gabinete do reitor Ricardo Marcelo Fonseca no prédio da reitoria da UFPR. Na ocasião, conversaram sobre a relação de ambos com a universidade e, principalmente, sobre os estudantes que a UFPR recebe e envia para o Japão. Teve até uma pequena troca de presentes. Foi uma visita de cortesia porque ele chega agora como novo cônsul geral do Japão, aqui em Curitiba. E a Universidade Federal do Paraná, tradicionalmente, tem uma relação muito estreita e cordial com o consulado do Japão. Então, na verdade, é o terceiro cônsul, creio, do Japão, que está aqui desde que nós estamos na reitoria. Ele veio se apresentar e foi uma satisfação aqui recebê-lo. Então, eu acabei de falar com o reitor que como a gente pode fazer, ainda mais intensificar o intercâmbio cultural acadêmico entre dois países. Então, eu acho que eu queria trabalhar juntos com o reitor nesse objetivo. A UFPR tem proximidade com o consulado do Japão em Curitiba devido ao curso de língua japonesa ofertado pelo Centro de Línguas da UFPR, o CELIN, e da graduação de letras japonês ofertada desde 2009. Nós temos vários acordos de colaboração com universidades japonesas. Então, nós temos intercâmbios científicos, intercâmbios de estudantes que são muito importantes. Isso para não falar, claro, naquilo que nos coloca no epicentro da relação com o Japão, do fato de nós sermos um dos únicos lugares aqui no Brasil, se não o único, que tem um curso de letras japonês. E isso estabelece uma ponte de relações culturais permanentes com o Japão, inclusive da par da nossa universidade. Ao final do encontro, o consul relembrou sua trajetória pela UFPR. Eu comecei a minha carreira aqui em Curitiba, estudando aqui em português, nessa faculdade mesmo, sim. Nós anos 80, sim, portanto, estou muito feliz de poder voltar para essa cidade. Obrigado, Curitiba. Curitiba.